Olá pessoal, tudo bom com vocês? Água Doce é um município localizado no estado de Santa Catarina, Brasil, conhecido por sua tranquilidade e beleza natural. Água Doce é uma cidade que atrai visitantes em busca de contato com a natureza e momentos de descanso longe do agito das grandes metrópoles. Um dos principais atrativos de Água Doce é a sua paisagem marcada por serras, rios e matas preservadas. A região oferece diversas opções de ecoturismo e atividades ao ar livre, como trilhas em meio à vegetação nativa, banhos de rio e cachoeiras. Os adeptos do turismo de aventura também encontram oportunidades para a prática de atividades como rapel, canoagem e escalada. Além das belezas naturais, Água Doce possui uma rica cultura e história. O município preserva suas tradições por meio de festas populares, como a Festa do Cobono e a Festa do Porco no Rolete, que celebram a gastronomia e as raízes culturais da região. A culinária local é outro destaque, com pratos típicos à base de peixes de água doce, como o tradicional surubim e iguarias preparadas com influências da culinária soliana e italiana, presentes na região. A hospitalidade e simplicidade do povo de Água Doce contribuem para tornar a experiência dos visitantes ainda mais agradável. A cidade conta com uma infraestrutura turística básica, oferecendo opções de hospedagem. Restaurantes e comércio local para atender as necessidades dos turistas A influência italiana no município de Água Doce, em Santa Catarina, é uma parte significativa da história e da cultura local. Assim como em muitas outras regiões do sul do Brasil, a imigração italiana teve um impacto profundo na formação da identidade e no desenvolvimento socioeconômico da área. Os primeiros imigrantes italianos chegaram à região no final do século XIX e início do século XX, em busca de melhores oportunidades de vida. Eles trouxeram consigo não apenas suas habilidades e conhecimentos agrícolas, mas também sua rica cultura, tradições e gastronomia, que se mesclaram com as tradições locais, enriquecendo a vida da comunidade. A presença italiana pode ser observada em vários aspectos da vida em água doce. A arquitetura de algumas construções, os nomes das famílias, os costumes, a música e, especialmente, a culinária, refletem fortemente a herança italiana na região, na gastronomia, por exemplo, pratos típicos da culinária italiana, como massas, polentas, risotos, embutidos e doces artesanais, são bastante apreciados e integram o cardápio local. Além disso, festas e eventos tradicionais, como a festa do porco no rolete, muitas vezes incorporam elementos da cultura italiana, desde a preparação dos alimentos até a música e a dança. A influência italiana também se estende ao modo de vida e aos valores da comunidade, incluindo a forte ênfase na família, o trabalho árduo e a preservação das tradições. Muitas famílias italianas mantêm vivas suas tradições por meio de celebrações familiares, música folclórica e práticas religiosas. Em resumo, a influência italiana é uma parte essencial da identidade de água doce, contribuindo para a diversidade cultural e enriquecendo a vida da comunidade com sua rica herança histórica, tradições e gastronomia. A região de água doce, em Santa Catarina, apresenta características climáticas típicas do sul do Brasil. O clima é classificado como subtropical úmido, com estações bem definidas ao longo do ano. Os verões são quentes e úmidos, com temperaturas que podem ultrapassar os 30 graus Celsius, enquanto os invernos são a menos, com temperaturas médias em torno de 15 graus Celsius. As chuvas estão distribuídas ao longo do ano, com uma tendência a concentrar-se mais no verão. Quanto à população e história de Santa Catarina, o Estado possui uma história rica e diversificada. Colonizado por diferentes grupos étnicos, incluindo açorianos, italianos, alemães e poloneses, Santa Catarina tem uma população culturalmente diversa e uma herança histórica única. Ao longo dos anos, Santa Catarina passou por diversos períodos de desenvolvimento econômico, com destaque para a agricultura, a indústria têxtil e o turismo. As cidades costeiras, como Florianópolis e Balneário Camboriú, são famosas por suas praias e atrativos turísticos, enquanto o interior do Estado é marcado pela presença de pequenas cidades, como Água Doce, que muitas vezes tem sua economia baseada na agricultura familiar e no comércio local. Em relação à população, Santa Catarina é um dos estados mais densamente povoados do Brasil, com uma população diversa que abrange diferentes origens étnicas e culturais. O Estado também se destaca por indicadores socioeconômicos positivos. Como altos índices de educação e qualidade de vida, em resumo, Santa Catarina é um estado com uma história fascinante, uma população diversificada e um clima agradável, com uma combinação única de belezas naturais e desenvolvimento econômico. Água Doce, como parte desse contexto, contribui para a riqueza cultural e econômica do Estado, enquanto desfruta de seu clima ameno e de suas paisagens encantadoras. O chimarrão e o churrasco são duas tradições culturais muito apreciadas em Água Doce, assim como em toda a região sul do Brasil. Ambos fazem parte do estilo de vida e da identidade dos habitantes locais, sendo símbolos importantes da convivência social e da gastronomia regional. O chimarrão, uma bebida preparada com erva mate, é uma tradição arraigada na cultura gaúcha, mas também muito presente em Santa Catarina. Em Água Doce, é comum encontrar pessoas reunidas em praças, parques ou mesmo em suas próprias casas, compartilhando uma cuia de chimarrão. Esses encontros são momentos de convivência, onde as pessoas conversam, compartilham histórias e fortalecem os laços de amizade e família. O chimarrão é mais do que uma simples bebida, é um símbolo de hospitalidade, acolhimento e integração social. Já o churrasco é uma verdadeira paixão na região sul do Brasil, e Água Doce não é exceção. A tradição de assar carnes em um fogo de chão ou em churrasqueiras é uma prática comum em eventos familiares, encontros de amigos e celebrações comunitárias. O churrasco é muito mais do que uma refeição, é uma experiência sensorial, onde o aroma defumado da carne grelhada, o sabor único dos cortes selecionados e a convivência descontraída ao redor do fogo são celebrados. Nesses eventos, é comum encontrar uma variedade de cortes de carne, como picanha, costela, linguiça, frango e coração de frango, além de acompanhamentos como farofa, vinagrete, saladas e pão de alho. O preparo do churrasco muitas vezes é uma atividade coletiva, onde todos colaboram na preparação dos alimentos e na organização do espaço, tornando o momento ainda mais especial e significativo. Assim, o chimarrão e o churrasco não são apenas tradições gastronômicas em água doce, são elementos essenciais da cultura local, que fortalecem os laços comunitários, celebram a convivência e enriquecem a vida cotidiana dos habitantes dessa bela cidade catarinense. Para os amantes da natureza, há diversas opções de ecoturismo, como trilhas em meio à mata atlântica preservada, banhos de rio em águas cristalinas e a oportunidade de se maravilhar com belas cachoeiras. Prepare-se para se conectar com a natureza e recarregar as energias enquanto desfruta de paisagens deslumbrantes. Além disso, não deixe de mergulhar na rica cultura local. Explore a influência italiana na gastronomia, participando de festas tradicionais como a Festa do Porco no Rolete, onde você poderá saborear pratos típicos e conhecer a hospitalidade do povo de água doce. Visite também o Museu Histórico Municipal para aprender mais sobre a história da região e sua evolução ao longo do tempo. Se você gosta de atividades ao ar livre, há muitas opções para aproveitar o clima ameno de Santa Catarina. Pesca esportiva, passeios de barco, canoagem e até mesmo a prática de esportes radicais, como rapel e escalada, estão disponíveis para os mais aventureiros. E não se esqueça de experimentar o tradicional chimarrão, uma bebida símbolo da região sul do Brasil, enquanto desfruta de momentos de conversa e convívio com os habitantes locais.